Olá meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje nosso tema é percepção de fidelidade e infidelidade na Rússia. Então, sou russa naturalizada brasileira, moro aqui no Brasil, artista plástica. Aqui meu retrato fantaseoso, só para mostrar pertinho. Mas sejam bem na época, sou eu, com cabritos, com pincéis, com papel e tem também retrato de alguém, segredo. Não vou contar aqui, tá? Nosso segredinho, isso só para animar nosso ambiente. Então, vou responder para vocês. Essa pessoa me perguntou também comparar brasileiras com russas, mas eu não vou fazer isso, pois gosto muito das brasileiras e não vejo tantas coisas diferentes que diferenciam brasileiras das nós russas. Pois é que vocês podem ser percebem, eu não percebo. Eu tenho um monte das amigas brasileiras que eu amo. E eu nunca fui casada com brasileira, né? Por enquanto. E não vejo minhas amigas são perfeitas. Para mim, não vejo o que falar além das elogias, tá? Outra coisa, sobre essa percepção da fidelidade e infidelidade. Para a mulher russa, se o marido, batemos direto, se o marido, às quatro horas da noite, não responde, não responde na ligação, né? Às vezes, a mulher russa já prepara a malas dela, dele, e põe na porta. Pois ela já percebe uma coisa errada. E pois ela pode, tem todo o direito de ficar com raiva. E tem muitas zoeiras, muitas zoeiras também na internet sobre isso. Tem coisas bem mais tristes também sobre isso. Por exemplo, quando a mulher liga para o marido, após trabalho ele se atrasou, ela liga e outra mulher responde, outra mulher russa responde. Sim, meus amigos, acontece, né? E ela diga, alô, e aonde é Nicolai? Eu quero falar com Nicolai e mulher. Outra, disse, quem é você? Eu sou a esposa do Nicolai e mulher. Mas ele falou que a esposa faleceu dois anos atrás. História é real, amores. Silêncio. Outra mulher disse, não sei o que fazer, tá? Ele tá dormindo. Ela disse, deixa dormir, eu vou preparar malas, né? De manhã vai buscar. E outra mulher disse, eu também não quero mais. Deixamos lá e de manhã vamos se reunir, vamos ver o que fazer com esse. E nós duas. E na Rússia também, eu quero dizer para vocês, incrível que pareça, isso eu até posso comparar. Tem muita coisa assim, quando mulher russa é traída, ela percebe isso, às vezes ela se reúne, porque ele trai duas mulheres. Se tá saindo, rapaz, como uma, outra, né? Ela trai uma, não, outra também trai, né? Automaticamente. Então, ela se reúne e às vezes ela se faz alguma coisa por como acabar com esse pequenininho conforto e mentiras dele. Isso aí. Outra coisa, também percepção. Tem muitas mulheres agora que olham também celular, onde tá. Pode ver tudo conversinhas, né? E depois com um pouco de lógica, percebe que já tá, uh, situação, né? Já tá grave. Também perceber pode. Outra coisa, se na rua o homem passa e faz até sorriso para outra mulher, nós não consideramos isso com traição. Mas eu quero dizer para vocês, tenho um amigo que me escreveu, é o seguinte, que eu não consegui manter relacionamento com minha namorada russa. Veja que ela é muito ciumenta, ciumenta demais. E ele falou também, ela não quis, por exemplo, quando eles chegaram na Rússia, ser hospedados na própria família dessa mulher russa, porque ela tinha ciúmes. Isso que ele me colocou, eu quero responder para isso também. Primeira coisa, eu vou dizer que eu vou defender essa mulher, sabe? Veja que na Rússia tem poucos homens, pode ser que é um homem bonito de exterior, sabe? Pode ser que uma outra russa já quis, ele já quis, já aprovado, se quiser, que ele é bom, até que contou em casa para irmã, ou ele faz isso, ele me fez presente, ele é generoso, ele é talentoso, ele tem emprego e tudo isso, muito gentil, gostei da família dele. E outra já colocou o olhinho nele, cresceu o olhinho. E depois, quando chega, porque ela quis evitar essa situação? Pois que ela tem medo de passar ciúmes ainda mais. Por exemplo, você acha que ela não sabe própria irmã? Me dá licencinha, né? Se ela vai tomar banho e irmã passa, não sei, mulher, namorada, toma banho, não sei, no quarto, arrumando mala. E lá, você aqui, de manhã a sede, no café da manhã, irmã, passa. Sabe, me dá licença, porque ela sabe, essa família é muito melhor. E pode acontecer também, isso é desagradável, e cada um vai ficar com ciúmes, seja brasileira, seja do Mozambique, seja da Suíça, cada uma. E mulher, se essa irmã, por exemplo, sozinha, mulher não casada, também pode crescer o olhinho. Essa é a primeira coisa que eu vou dizer para defender essa mulher. Outra coisa, se fica ciúme, se aumenta com uma idiota a cada passo, isso é chato, isso não tem como viver, abandona ela. Pode abandonar sim. Se não é o caso que eu pensei, se fosse realmente de coisa boba, bobagem, como nós dizemos na Rússia, revinavate cada um estalbo, isso é ficar ciúme com cada, sabe, esse potô, não sei como chama, da eletricidade. E você, cada passo, você fica ciúme, para nada. Isso também é exagero, não dá esses relacionamentos, não dá. Também, se abandonou, acha outra que menos se aumenta, também. Meus amores, o que que eu quero acrescentar nesse tema quentinha? Também, confiança. Sabe, essa coisa que você ganha com tempo, ou perde com tempo. Confiança. Confiança. Pois, você encontra uma pessoa, às vezes, você confia na hora, parece tão perfeito, tão bom, tão pessoa completamente clean. E depois, você percebe que essa pessoa é mentirosa perfeita, o mentiroso, o artista grande, perfeito. Também pode ser isso. E pode ser ao contrário, que você fica no início com muitos ciúmes, pois pessoa muito gentil com outras pessoas. E você sente esses ciúmes, como ex-namoradas, por exemplo, pessoa muito gentil. Mas, às vezes, isso significa que, se você um dia vai virar ex-namorada dele, ele vai ficar também muito gentil com você. E não vai ficar atrás para se vingar, para te humilhar, para destruir sua carreira, para tirar seu bem, sabe? Observe isso também. Tem, às vezes, conclusões erradas que nós tiramos. E, às vezes, esses pequenos ciúmes inúteis, fica prejudicando relacionamentos. Mas, tem que ver, e na Rússia, pois eu já falei várias vezes que russas são pragmáticas, às vezes, mulheres fecham também olhos para essas pequenas coisas. Um amigo meu, seguidor do meu canal, também perguntou, se mulher russa vem aqui e veja que somos calorosos, damos abraços para outras mulheres, e se ela vai ficar com ciúmes. Olha, mulher que vem aqui, ela vai te ver abraçando, não, abraço, né? Abraço como um beijo, como, normalmente, como nós fizemos aqui, nós, também, nós fizemos aqui no Brasil. Mas, ela também vai receber abraços, não esqueça, né? Ela também vai receber até mais que você, porque ela tá bonitona, né? E diferente também, e cada um vai querer apertar ela. Cuidado, como vocês perguntam também, né? Cada um sem motivo vai querer também abraçar ela. Pensa nisso também. Então brincando. Mas, sabe, mulher, ela sabe que isso é outra cultura, ela veja outra cultura, ela é mulher moderna, inteligente, ela sabe que ela vem no Brasil, e Brasil não é Rússia. Me dá licença, né? Não se preocupa com isso, mas se preocupa com amigos de seus, né? Que mulher bonita que você arrumou, né? Isso você pode começar a se preocupar, tá? E com ela, que ela vai te ver beijar outras mulheres, sabe como eu faço? Normalmente, às vezes, também, eu não gosto, eu não gosto ver meu marido abraçando, porque todos se abraçam, porque nós gostamos. Eu faço assim, eu olho outro lado. Só isso. Para não ouvir, exatamente. Mas, às vezes, é o olho de perto. Assim. Depende, né? Mas tem nada, tem nada criminoso. Essa é cultura daqui, e quando nós moramos aqui, já acostumamos. Isso aí, meus amigos. Eu espero responder para a pergunta de vocês, e acho que nossa percepção de iuuhu, né? É a mesma que no Brasil. E nossos sentimentos das mulheres russas são mesmas que sentimentos das mulheres brasileiras. Tem russas menos ciumentas, tem russas muitas ciumentas, tem russas que tentam se controlar de vez em quando, e às vezes tem russas também que se soltam, que se soltam, e você veja o nascimento de aliens, ela não gosta, mas ela vai te falar tudo isso, e acrescentar todas as pontas. Tem tudo, porque, pois, nós somos os russos igualzinho com qualquer humano nessa terra. Temos sentimentos. Atrás da educação, e atrás do comportamento mais frio que você pensa. Beijo. Se inscreve no meu canal. Espero perguntas de vocês. Espero essa pergunta me escrever, que eu respondi, né? O não respondi. O que ele gostou. O não gostou, tá? Beijo. Tchau. Tchau, meus amigos. Tchau.